Eu disse que eu ia falar da relação dos motoristas de Uber com os taxistas aqui em Florianópolis, Santa Catarina e estou fazendo esse vídeo para isso. Desculpa, amigos taxistas, mas eu vou falar mal de vocês porque vocês são os grossos e sem educação. De novo, existem exceções nessa regra. Existem exceções nessa regra e todos aqueles que se identificam como exceção, eu peço aqui, antes de mais nada, as minhas sinceras desculpas. O problema é que o filme de vocês está sendo queimado por conta de broncos ignorantes que temos aqui nesta cidade, nesta ilha maravilhosa aqui em Santa Catarina. O que acontece é o seguinte, eu sei que os taxistas estão bravinhos porque a gente tem os aplicativos de transporte bombando e indo com os dois pés no peito em cima dos motoristas de táxi. Eu já falei isso em um vídeo quando eu comentei sobre a chegada do Uber na cidade de Arasatuba, onde moram os meus pais. Beijo, beijo mãe, beijo pai, eu estou me alimentando bem, estou saudável, estou comendo bem. Não vou entrar no contexto dessa piada porque eles não vão entender. Fato é que, eu já falei isso, a gente tem o direito de escolher o que a gente quer usar. O Uber, obviamente, é uma solução, na minha opinião, mais barata, mais prática e funcional. O Uber funciona, eu acho isso o máximo. Mas, no momento em que o Uber não funcionar, eu vou procurar o táxi, porque o táxi é uma alternativa viável também. Afinal de contas, aqui no feriado, eu estava passando um táxi, eu acabei pegando o táxi, que era uma distância curta, ficava mais prático para eu chegar em determinados locais. Então, o problema não está na variação de preço, está na forma como os taxistas oferecem o serviço, está na forma como os motoristas de Uber oferecem o serviço. Eu acho que muito mais do que preço está a qualidade e respeito ao consumidor. O que os motoristas de táxi de Florianópolis, de novo, eu estou me baseando num aspecto geral, cada um coloca a sua exceção. Não quero ofender toda a categoria, só uma parte. Principalmente os motoristas que ficam parados lá no Angelone, da Avenida Rio Branco. Não é exatamente na Avenida Rio Branco, mas eles entendem o ponto de referência. Tem um grupo de motoristas de táxi que não tem mãe, sabe? São todos filhos de paredeira ou filhos de mãe da zona, porque esses caras, eles têm um nível de educação que numa escala de 0 a 100 é menos 27. E assim, tudo bem ser mal educado comigo, tudo bem ser grosseiro comigo, eu sei me defender. Eu sei mandar um motorista tomar no cu. É muito fácil. Agora, com senhoras de idade que já fazem, como eu vou dizer, boa parte das senhoras de idade que eu conheço, e eu conheço muitas, não tem tanta afinidade com tecnologia. Algumas tem, algumas usam o WhatsApp pra mandar corrente de oração, pra mandar bom dia, boa tarde, boa noite sempre nos grupos de família, ou pra mandar nudes pra mim. Acontece. Isso realmente acontece. Agora, boa parte não tem afinidade com tecnologia, então provavelmente não vai usar o Uber sempre. Vai utilizar o táxi, principalmente quando estão cheias de compras no carrinho e precisam de um deslocamento rápido. Não podem ficar esperando 5 minutos até o Uber chegar na porta do supermercado para fazer a corrida até a sua residência. Então vão utilizar o táxi. Aí esses infelizes desses motoristas de Florianópolis atendem esses clientes, essas senhorinhas, esses senhorinhos, com uma educação, sei lá, de um brontossauro. É uma grosseria pra colocar os itens dentro do porta-malas, é uma grosseria pra ajudar as pessoas a descarregar os itens do porta-malas, é uma grosseria com as pessoas. Eu fui testemunha disso, eu peguei um táxi com uma amiga minha que tem 74 anos, tem certa dificuldade de locomoção, fiz a gentileza de ir de táxi até o apartamento dela, até mesmo pra ajudar a descarregar as coisas. E ela quis ser gentil e quis completar o valor da corrida com moedas. E o taxista simplesmente virou, não vou aceitar esse negócio aí. Eu olhei pro taxista e perguntei, escutame, tá tudo bem? Você não gosta de dinheiro? Ah, eu não vou ficar contando moedas, não sei o quê. Pró, respeito é bom, todo mundo gosta. E você tem que respeitar as pessoas, principalmente as pessoas que são mais velhas do que você. Ah, pra mim o cliente é tudo igual, que não sei o quê. Beleza, amigo, só que o cliente tem razão. Não importa o que você está pensando, o cliente está pagando a sua corrida. Outra coisa, essa história de, ah, eu não tenho troco, não sei o que lá. Butz, uma corrida custa 10 reais, eu entrego uma nota de, sei lá, ou 12, vamos colocar 12. Eu entrego uma nota de 20 e ele não tem troco, amigo, você é obrigado a cobrar o menor valor. Ou se não, não cobrar a corrida. Isto é a lei. Saibam respeitar as leis taxistas de Florianópolis, porque o tambor está girando pra vocês também. E o último incidente envolvendo os taxistas da cidade de Florianópolis aconteceu com essa minha mesma amiga. Essa minha mesma amiga é ótima, né? Aconteceu com essa minha amiga de 74 anos, que foi fazer uma compra de novo lá no Angelone, da Rio Branco. Parece que os fiscais da prefeitura de Florianópolis precisam fiscalizar o comportamento dos motoristas daquele ponto. Porque ali é tudo filho de mãe sem pai. Não é possível, né? É a mesma situação. Cheia de compras, precisando de um deslocamento rápido. Não utilizou o Uber. Ela tem o Uber instalado no smartphone dela. Ela é uma dessas pessoas que consegue utilizar bem o dispositivo móvel. Pegou o táxi porque era mais prático. E o taxista foi extremamente grosseiro com ela, dizendo, ah, eu não vou te ajudar. Se vira. Pô, uma senhora de 74 anos, estava usando bengala, fez cirurgia da coluna. Tudo bem, você não é obrigado a ajudar, mas você é obrigado a ter educação com as pessoas. E é nesses detalhes que o Uber continua vencendo caros amigos taxistas de Florianópolis. Não é uma questão de preço. Nunca foi uma questão de preço. Tudo bem, eu sou pobre, eu utilizo o Uber porque é mais barato. Mas nunca foi uma questão de preço. É uma questão de tratamento, qualidade de serviço e, principalmente, no caso daqui de Florianópolis, de educação. Educação é uma coisa que todo mundo tem que ter. E eu acho que é o que eu faço com todo mundo. Eu procuro ser educado com todo mundo. Agora, se alguém vai com grosseria pra mim, eu meto os dois pés no peito também. Não dá pra ser bonzinho no mundo de hoje. E com os taxistas, a minha paciência se esgotou. Ser mal educado comigo, ser sem educação comigo, beleza. Eu não sou uma das pessoas mais legais do mundo. Agora, com pessoas de idade, pessoas que estão utilizando o serviço de vocês porque é mais prático, mais viável. Eles não estão fazendo um favor. Eles estão te pagando pra você levar as pessoas para as suas residências ou pros locais, ou pros estabelecimentos, pros bailes, pros supermercados, farmácias, hospitais. Bingo não tem mais, né? Então, enfim, não é um favor. As pessoas estão pagando os motoristas de táxi aqui em Florianópolis pra fazer isso. Se vocês estão bravinhos com o Uber, foda-se. Porque o Uber tá aí, é uma realidade, vocês têm que concorrer com eles. É legalizado no Brasil, vocês nem podem dizer que é ilegal. E não adianta ficar com essa coisinha de causar terrorismo psicológico com motoristas do Uber e passageiros, porque a justiça tá aí pra isso. Eu já avisei pros motoristas do Angelone. Eu vou chamar o Uber na porta do supermercado porque a rua é pública. Se algum motorista vier com pressãozinha ou com intimidação física, eu vou chamar a polícia. Simples assim. Porque coação física é ameaça, é crime. E os motoristas de táxi de Florianópolis não podem fazer isso. Então, fico alerta. Este vídeo é também uma forma de protesta e alerta e de defesa da tecnologia. Eu, como entusiasta de tecnologia... Não, eu não como entusiasta de tecnologia. Eu sou entusiasta de tecnologia. Eu defendo a tecnologia e defendo o uso da tecnologia pra melhorar a vida das pessoas. A gente precisa se utilizar disso para tornar a nossa vida melhor e mais prática. Então, eu vou defender o Uber, vou defender o CapFive, vou defender o 99, vou defender esses aplicativos porque eles tornam a minha vida mais prática. Se é pra gente ficar com esse mimimi, com essa briguinha dos taxistas querem intimidar o motorista de Uber, querem intimidar os passageiros, os clientes em potencial, que eles perdem por causa dessas atitudes, a gente tem que convocar o sindicato dos carroceiros e o sindicato dos carroceiros começar batendo nos taxistas porque o carro foi inventado. Olha só, né? Olha que bonito. Olha que bacana. Pois bem, eu adoro Florianópolis, mas eu odeio os taxistas daqui. Sim, é uma relação de ódio. O amor já foi, o amor acabou. Para mais sobre a minha opinião sobre o mundo e sobre o mundo da tecnologia, vai lá no eduardomoreira.com.br, tem posts diários sobre alguma coisa que eu gosto, sobre alguma coisa que eu leio, participo, estudo, enfim, ou que eu tô testando. Se inscreva nesse canal de vídeos, clique no assinamento pra receber as notificações, dê aquele like pro vídeo subir. Comente se você gostou ou não deste boto de protesto. Vai que você não gostou, né? Vai que você é taxista em Florianópolis, né? E eu sou o Eduardo Moreira, tô dando a minha cara pra bater aqui. Não gostou do que eu falei? Vai lá no Twitter, arroba o Eduardo Moreira e vamos discutir a relação. Principalmente você, amigo taxista. Vou dar a chance de vocês se defenderem nos comentários ou se você quiser procurar, tô lá no Twitter ou no meu blog. Tô disposto a responder vocês. Grande abraço pra todo mundo e até a próxima.